Se a pena é essa ou aquela, o julgamento é técnico do Supremo. O importante é que dá-se um sinal claro do fim da imunidade. Evidentemente, eu estou recolhendo pela faculdade do pessoal anterior, mas o fato que eu quero ressaltar é que, independentemente do número de anos em que uma pessoa vai ficar na prisão, e a prisão é sempre um castigo terrível, o fato é que, pela primeira vez, pessoas desse nível de poder foram levadas perante a justiça, acusadas de terem cometido crimes, e de coordenadas.